Se programadora tivesse um salário decente, eu não precisava de ir por fora. Eu quero sair dessa cidade, trocar meu equipamento, tomar umas. Eu quero viver, porra! Eu não quero morrer sem grana. Você tá ficando paranoica? Quer dizer, não é paranoia se for verdade, né? Tá bom, e agora? Eu tô com a info aqui comigo e não dá pra simplesmente devolver. Talvez seja melhor completar logo o serviço, pelo menos assim eu vou ter algum dinheiro. E melhor, eu vou me livrar dessa data, deixar aquela mulher se virar com essa porra. Tudo bem, isso é um plano. Mas agora eu preciso sair daqui. Esses setores são muito bem vigiados. E pra complicar, eles estão com os kamikaze. Puta merda. Eu tô fodida.